Quais são os cuidados que devem ser tomados em relação à higiene pessoal dos manipuladores? Você sabe sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Essa é a nossa série manipuladores de alimentos, onde a gente fala desse profissional tão importante para o processo de manipulação e para os seus processos de consultoria. Então fique comigo, nós vamos falar um pouquinho desse assunto. Quando a gente fala em higiene pessoal dos manipuladores, a gente tem que pensar na higiene dentro da cozinha e fora da cozinha. Os hábitos de higiene que ele tem em casa, com o seu próprio corpo, os cuidados que ele tem realmente com a sua higiene. E o colaborador precisa ser capacitado não somente em relação à lavagem de mãos dentro da cozinha, em relação aos alimentos que ele está manipulando, as atividades rotineiras que ele executa. Não podemos falar somente sobre a questão da barba ou sobre a questão da maquiagem ou a questão das unhas curtas, sem esmalte, sem base, limpas. Tudo isso é importante, a gente tem que trabalhar isso nos treinamentos, trabalhar isso no dia a dia, monitorar isso para saber se isso realmente é uma realidade. Mas deve-se trabalhar também com os manipuladores os atos de higiene em casa. Os cuidados com o seu corpo, a lavagem do rosto, a lavagem de mãos, manter sempre nariz e orelhas limpos também. Porque como seres humanos, nós nos tocamos o tempo todo. A gente coloca o dedo no nariz, a gente coça o nariz, coça a orelha. O manipulador, mesmo com a toca, sempre que ele tem a oportunidade de estar almoçando ou estar no intervalo, que ele tirou a toca, ele mexe no cabelo. Então, tudo isso traz contaminação para as mãos, para o uniforme, para o ambiente. Então, a gente tem que dar essa atenção para a higiene do manipulador em todos os aspectos. E não somente quando ele está dentro da cozinha. Ele tem que ser orientado em relação a isso. Apesar da gente falar que banhos diários é importante e que é óbvio que eles vão tomar banho todos os dias, existem manipuladores e pessoas, no geral, que não tomam banho todos os dias. Sim, existem pessoas que não tomam banho todos os dias. Isso é importante para um profissional que trabalha com alimentos. Assim como cuidar da sua saúde, como cuidar do seu uniforme. São responsabilidades que ele tem que assumir a partir do momento que ele aceita esse papel de manipulador de alimentos. E nós, como consultores, como RTs, gerentes e donos, temos um papel de capacitar essas pessoas, orientar e, claro, supervisionar e avaliar o desempenho delas também em relação a isso. Então, a higiene pessoal não é só lavagem de mãos dentro da cozinha. Envolve todos os atos de higiene daquele profissional. Porque o que ele praticar lá fora, com certeza, vai comprometer dentro da cozinha. Porque a gente não consegue separar as pessoas. Manipulador e a pessoa lá na rua. É a mesma pessoa. Então, ela tem que ter boas práticas de higiene diárias para que não comprometa a qualidade e a segurança dos alimentos que ela manipula. Certo? Então, entenda mais sobre isso. Estude mais sobre isso. Traga isso também nos seus fundamentos. É importante que o colaborador entenda o seu papel em relação à segurança dos alimentos. Certo? Espero ter te ajudado. Não esqueça, se inscreva no nosso canal. Dê o seu joinha. Clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Quer me sugerir um vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. E eu te vejo, é claro, no próximo vídeo. Até lá.